Com os olhos vermelhos mostro o pesadelo, sinto puro ódio estampado na cara Um mundo perfeito por minha visão, até confundir o Kuti Ramadar No seu telefone, Yeti Sukuyomi, suas vidas perfeitas não passam de farsa O amor gera o ódio, ódio a guerra e é a paz, por isso nada me abala Tem certeza que conhece as regras da vida, ou vive de forma deliberada Tipo o Runtimaru, chego de queda, nem que eu precise sembrar sua alma Que é elevado, nem o passo em falso, pra não acabar com a cabeça arrancada Sorrateiro e voló de alguma cobra, visão cortante feito uma águia É que muitos querem ser heróis, e ser heróis eles querem ser Mas se perde nas patrugas, atrás de grana, fama e poder Bem ou mal? Mal ou bem? E aí, qual vai ser? Escolha bem, pra depois você não se arrepender Ouviu a melodia, em poucos minutos ela salaga Pra minha dozela formosa, procuro o olho e a prata Do olho a olho, suas ideias erradas, travadas só com uma rajada Levo isso a sério, falso, mato rindo, enquanto dou cargalhada E quem fecha, fecha, quem não fecha, entra na flecha São muitos que vêm, chega e ramela Essa porra é a praga, pego minha peça Hoje é dia de caça, mas é dia de festa Cê tô preparado pro que daí vier Não me atrasa aqui, eu tô com pressa E a rua te bate, ensina e te mostra que a vida é um sopro Saiba onde pisa, saiba o que fala Lembre, é olho por olho Seu beat é de drill, B.O.I. Macaulay faz o palco pegar fogo Eu tô com minha tropa, eu tô com minha gang Só os maluquinhos é monstro Falou de negócio, pois chamo Macaulay que ele é meu sócio Rap nacional, nunca é meu negócio Lutando, vou quis do meu lugar, não pode o excesso de ódio Maleta fechada do que peixe e galo Relax no pulso, é o que nós tá portando Trampo pra caralho pra vir recalcado Querendo pagar que eu tô traficando Cuida do seu que eu já não tenho culpa de portar Aquilo que você não tem Enquanto você fica batendo a cabeça Eu vou trabalhando e seguidamente Dinheiro vicia mais que qualquer droga E dessa substância eu tô viciado Pego no sono e caio da cama Acordo vendo dinheiro pra todo lado E chega a nós, roubando a cena Fazendo dinheiro, mas sem contar com a mega cena Não quero problema porque tô correndo atrás da solução Então meu irmão, me compreenda Minha fonte de renda, investi na empresa E por baixo da mesa, provar pra mim mesmo Que tem muita grana e sem ver sucedido na competição Lá no meu colchão, embaixo dele tem um monte de grana Não subiu a fama, então desencana Que não arruma nada no ponto de fadas Quero ser vilão, sim pra perfeição A definição de ser maloqueiro Não tá no malandreado Ensina a malandragem de ir e voltar Sem chamar atenção Biel vem chegando e dominando Beat de drill Movimentando, abalando Com negócios e a tropa mil Chama o Macau, ele chama pro fight O da 011 sem dar um pio Com unidade eu vim da quebrada Mas tô para dominar todo o Brasil Com unidade eu vim da quebrada